E estudantes de até 15 anos podem participar do concurso internacional de redação de cartas. Esta é a 45ª edição do concurso que este ano tem como tema Escreva uma carta a você mesmo aos 45 anos. As escolas públicas e particulares vão escolher até duas redações para representar a instituição. Vão ser duas fases, a estadual com prêmio de mil reais e a nacional que vai premiar o vencedor com cinco mil reais e um troféu. O estudante que ganhar a etapa nacional vai representar o Brasil na fase internacional. O prazo para as inscrições vai até 17 de março e o regulamento está disponível no site dos Correios.